Mas, ô Espímpulo, eu concordo com você. Aliás, eu acompanhei ontem o teu trabalho na Transamérica, excepcional. Não gostei, não. A única coisa é que a gente não sabe onde acaba essa testa, começa a panturrilha. É uma dúvida que muita gente tem. Não, panturrilha eu tenho. Eu tenho panturrilha. O senhor Abel, que é, para mim, o principal treinador do futebol brasileiro, há algum tempo, quando ele teve a oportunidade de contratar, que foi no meio do ano passado, ele contratou pessimamente, pessimamente. Palmeiras gastou um dinheiro e contratou mal. São jogadores que não têm explicação. Só bagre. Só bagre. Assim, não tem sentido. Assim, é até para a gente desconfiar do Palmeiras ter gastado tanto dinheiro para nada. Para nada. Então, assim, tem os dois lados dessa moeda aí. O Abel, que está reclamando hoje, que está colocando, inclusive, a presidenta, que precisa ser cobrada, está colocando ela contra a parede. Quando o Palmeiras gastou dinheiro, gastou mal. Investiu mal. Isso é uma realidade. O Ale, mas por essa frase que o Abel falou, que o Spimpolo trouxe, ele fala, se for para trazer jogador que eu tenho que formar, eu desço para a base, ele fala. Eu tenho a impressão de que esses jogadores que foram trazidos no ano passado, ele sente que não estão prontos. Então, pelo visto, não foram os jogadores que, provavelmente, tiveram o aval dele, mas não foram os jogadores que ele pediu. Foram os jogadores que ele abraçou e, de fato, falou, tem convicção de que esses são os caras para resolver o problema do Palmeiras. Eu acho que, quando ele fala isso, ele faz uma crítica aos contratados. E como o Palmeiras não contratou ninguém nessa temporada, e ninguém, eu digo ninguém, literalmente, foi zero contratações, acho que a referência que ele faz é dos jogadores contratados na última janela, ou seja, no meio do ano passado. A informação que eu tenho é que ele que assinou embaixo as contratações do meio do ano passado. Ele apresentou uma lista A, B e C e trouxeram tudo da linha C para ele. É, mas isso existe em negociação, né? Você pede um, o jogador não consegue, vai descendo agora. A realidade é que técnico medalhão não gosta de trabalhar com o moleque. Essa é a realidade. Ó, vocês lembram que, qual foi uma declaração que chamou muito a atenção do Abel? Eu sei também que tinha gente até exagerando, falando do Hendrick na disputa no Mundial de Clubes, né? Eu também sei. Mas a resposta dele chamou a atenção naquela oportunidade. Ah, ele tem que ir para a Disney, né? E o moleque, pelas pessoas que viam o Hendrick no dia a dia, falavam que ele já vinha pedindo passagem faz tempo. Não é para jogar o Mundial e ser titular, ninguém está falando isso. Mas é para ter uma chance. E esses caras, eles não gostam de jogador da base. Quem que o Abel subiu? O Danilo não foi o Abel que subiu. O Wesley não foi o Abel que subiu.